O doutor Mu Chong Vu é um especialista em medicina tradicional oriental. De origem chinesa, o mestre Vu, como é conhecido, chegou ao Brasil no começo da década de 60. Ele diz que na época o Brasil se apresentava como um bom lugar para viver. O Brasil é um país que não tem guerra, é muito bom, desde pequena já ouviu isso. O Brasil é um país que ameaça, pelo Deus. O clima é bom. O Brasil também está crescendo, como parece Brasília. Está um país grande. Expectativa que foi confirmada. Primeiro imigrante chinesa a se estabelecer em Brasília, mestre Vu nunca mais deixou a capital. E a partir de agora, com a sanção do presidente Michel Temer, a imigração chinesa no Brasil passa a ser marcada no calendário do país. O Dia Nacional da Imigração Chinesa vai ser celebrado sempre em 15 de agosto. É uma referência à data do primeiro registro oficial da chegada ao Brasil de imigrantes do país asiático. Um grupo de 107 pessoas no ano de 1900. Hoje, a estimativa é que a comunidade chinesa no Brasil some aproximadamente 300 mil pessoas. Os dois países também têm relações cada vez maiores. A China é a principal parceira comercial do Brasil e tem feito muitos investimentos por aqui. Na diplomacia, são parceiros estratégicos a nível global e atuam juntos em grupos como o BRICS, que reúne as principais economias em desenvolvimento do mundo. A China, também sabemos todos, é nosso principal parceiro comercial, naturalmente fonte de crescer de intensos investimentos. Nós temos uma parceria estratégica global que vai da cooperação espacial em diálogo em instâncias, por exemplo, com o BRICS. Aliás, muito proximamente, nós teremos agora em julho, em julho, uma reunião do BRICS. Mais uma vez, terei a oportunidade de encontrar, com sua excelência, o presidente Xi Jinping. É uma relação, portanto, que nós queremos cada vez mais próxima. Sempre a serviço do nosso desenvolvimento mútuo e sempre a serviço do bem-estar de brasileiros e chineses.